Música 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 que foi a área o táctico o todo é o coño algum tomo a tubo a fatap que é o tuja a mafim que é o tuja o tuja a isaac o tuja a seco cara e o taulo o teu 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 E o apigou tá nos esplendente Que é o seu nome, que ele não voa Então, o que quer dizer que ele não... Então, o que quer dizer que ele vem Te a gente que se afogou Se asqueres estão quando Tava, Taí, Atava Te a gente que é o seu nome Tampo a do... Que é farro agumeá A liria no rumo... Fuku Tampo fogu e a... Ximtaixa... Caos o palmo A liria no rumo... Tampo a do... Que é farro agumeá Que é farro agumeá Ou é farro agumeá A ximtaixa... Bé ixe... Páintu guá Xaumai... Caínam ixe... Que é farro agumeá Tampo a do... Que é farro agumeá... Que é farro agumeá... A ménetón a parú... Me ixe... Ximtaixa... Que é farro agumeá... Ximtaixa... 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 Que é farro agumeá... E aqui faxat y alí... Ximtaixa... Lúvia... Ximtaixa... 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 que o talcali lato-spiésia agmador retrapé o tubo como o talcali como o talcali ele a frase na faiyato que o mal que o talcali a frase o talcali e rofa o faiy grita que o guinia gosio taiza cagufo al palo e dejó cosia a jolo tauo matajá mágo peacuàu taugange que o tua mafu que ne te jujib A gente não vai falar de que estávamos feitos e tudo mais. O que é que estávamos feitos e tudo mais. Como é que o que o que é que o que é que estávamos feitos e tudo mais. Que é a forma de ser feitos. Veremos a amar a ma, até o que é que estávamos. Obrigado. 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 Eduardo e Fija Fija E Fija Giovanna Vamos o o o o o o o o e aeolata e a alho vó, e o toló na pãe pê, e o unhino e o ento tamata, e o ento tamata. Te huam aque o manta, e rai pocuma, e a guapa o ué a kutokoni. O guapa o kutokoni é sibô, e a galibari a nangi pucamã. E aí tu que é a te de uma ia Coelho vôo é tal e boi que ei tu lembro e tal 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 que sí boba gouta oi osi boba fôramar uia e nem mato gato E aí tai boi ela a e-mail e ele e maa tai fuan a água do goê xibopo e com o outro aqui, de que o mundo vai e ainda o registro do que o que o pão to day foi no meio do que Deus e que valeu porque o que você não vai Nesta semana eu sei lá que não vai falar em que o nosso tempo nunca e não vai Nesta semana eu sei lá, Música 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 e eu tenho o honra e o privilégio de ser o mestre do Ceremonia este dia. Então eu vou levar vocês ao nosso programa este dia. Então eu vou levar vocês ao nosso programa este dia. Então eu vou levar vocês ao nosso programa. Então eu vou levar vocês ao nosso programa este dia. Então eu vou levar vocês ao nosso programa. 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 Eu vou levar vocês ao nosso programa. Então eu vou levar vocês ao nosso programa. 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 então agora o o o o o o o Esta é a próxima coisa que eu acho que eu vou falar agora. Eu vou falar uma coisa que eu amo, mas eu o primeiro. Quando eu digo em todo o ano, eu vou falar sobre isso aí que eu vou falar sobre o que você está aqui. Eu vou falar sobre isso. o que é possível uma parte que é um tempo que eu não estava em mim. Amém. 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 E aí E aí E aí E aí o que o põe é de novo ouro ouro, o que o põe é o seu lado ouro que o põe é o meu, então eu vou-te o seu descanso. Eu vou-te-ame nois a toque, mas é o meu ok. Sim, peguei nois ao meu e-me, e-me nois ao meu ok, O que é o que é? Na lei é o país que há comi. Se eles me amei o que tá aqui. Que é a todo, que é ótimo. Que nós íamos a cuidar de tudo, que é a lei que tá tomada. Depois isso há que eu faça. Mas não significa que. Há que é o que? Por favor que tá em toda a qualidade, há que o que tudo vem me amando. Amém. que é preciso e estamos coia é que a intenção do outro a turma que foi agarrado para o dedo a esta turma está aí de galipia tocava-me a todos e é o que íbamos a gente morrendo a gente e é uma mulherada com a senhora para não acabar porque mesmo aí o dabuta talas que tem como um a ser humanista não é ganhar a fiel de riqueza é mas mas fará? mas filha muito junto aqui mas fala para ovo um há que atraviesa-me Passar o fato, que ele há de ser o fato. Quando o homem se deve ter. Passar. Passar o outro. Ação do fato. Fumar ele há de ser o fato. O que é sa? Quando eu vou com todos, foi que a lua do casado que é que foi que ele ia aqui, que ele ia ficar aqui um pouquinho de água para uma cidade. Que é bem? Que todo o homem foi que eu fazia-me. Foi que o cara me fazia, meia a regra. Foi que eu vou lá, que foi que eu me disse que ele ia agora. Que foi! Música 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 Eu vou andar em Fugotó e o que a gente vai ficar fora do que eu faço. Então, eu vou tirar a paz que eu vou em mim, é fulofórla. E eu vou em mim, é fulofórla. Bom dia. 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 A gente não sabe que a gente não sabe que a gente não sabe. Obrigado. 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 Quem fala comigo, se está aí, senão, o de mamãe amado, e que não há os irmãos lá, que é fogo, se toma o plano, agora se diz a namãe os irmãos e ficam, Amém. naquele final no Tao é isso é, tu, a tua casa mas que eu é pegue e eu vou pro, à causa do meu filho eu sei que eu sou eu sei que a gente tem tudo eu tenho que ser a hora dele e os meus amigos a falar O que é o que é o que é o que é? Quando o Mikael sentiu o que for o Filho, o Conselhar, com que o Filho e o Kaha Paz com que o Filho e o Filho, o hallou-te amado com o Filho e com a Filho em Verte, mas com o Filho alas com o Filho e com todos os filhos Então agora, o que é que o povo foi matando, criou-se de novo. Mas foi feia para todo o aí que... Então o povo fala algo, foi de novo, quando o povo está... o povo... sabe que a minha família tem o problema que fica aí e vai fazer... a festa... mas foi feia... Falando aqui, o motor para aqui, mas vamos falar em já, e se é. Ele é... você se conforte em lá, para o tamanho, mas tem motor para o motor, que é o filho de quem é, que fala o carro lá, que é, quando ele faz a voz, no sino que tomam, a porto, vai a voz, mas não, o motor, Com o Fiofi Nauro... Vem com o Fiofi Nauro. Com o Fiofi Nauro. Se a gente não consegue falar sobre o Fiofi Nauro. Você deve ir pra mim e fazer o Fiofi Nauro. Você deve ir na música. Se você pode falar com o Fiofi Nauro o Fiofi Nauro. Vamos falar sobre a sociedade. Se governar não quer falar. Mas, quanto tanto é? Não sei que é tudo que ele está aqui, filha e filha beijos ao que ele foi. Aí ele vem com ela. Ele está lá, então fica com uma coisa escuta. Ele está ali com uma parte de mim. Como falaram que é de boa? Ele vem para as criadas, pois ele vai ficar em casa. Ele vai ser foda bem como o pai. Então, filha e filha. Canto que é jovem o dedo, manda a mãe para ele. O que é o que é o que é o que é? O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, 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 o Mas isso é muito importante. uma fria e um grande redor, e não vem assim, mas o que há, o que há é um importante para ficar amanhã. Um dos países, são muito bons. A que foi a sua família, o que foi. Então, o que os morrem com a fama, Não é pego a palavra. Digo que você está em casa em casa. Não é pego a casa. Eu coloco 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 a casa. O meu amor disse que O meu amor disse que Que é o moço se barro que é uma a George Cristian do Tupo Que é coloa com o meu fagariná-se a que se entais a IEFF com ele Então, o que é o que é o que é o que é? Que é o que é o que é o que é? A entertainment que é FFni Que é o que é o que é o que é? Que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Obrigada. 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 Amém. 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 e quando shall let us know that the earth do our Lord, the earth so that we are. And we all know that the earth is so sad to us. So, let us know that the earth is in the lands of the earth. We all know that the earth is so sad to be. O que é o que é o que é? Eu também acho que o homem brasileiro é amelitorado. Porque o que há indústria, seu país que está na Ángela em vida de um Bíblia. Porque o homem brasileiro não veio contar com o Adesita que nós nos conhecemos. Porque não foi confundida para os homenários. Por isso, se nos escuta a política, Vilhenia Mãe, Obrigado. o que vocês conseguem fazer essa história. Inclusive o que vocês querem gravar, elas não podem saber. Mas não se preocupe, o que vocês conseguem tomar isso. Lemos que quando os meus alunos terem que gostar da sua história. Eles ordenaram, a gente não tinha feito o uso agora Nós não vamos falar nada, nós não vamos falar nada Então, eu só preciso dizer que nós demonstramos Mas a gente não conhece, não se acreditamos Mas a gente não tem que contar dessa coisa esse o que eu quero dizer eu não consigo falar digamos assim é um filho que o filho é o filho que o filho que o filho que a palavra é um filho por isso, eu falo no filho, não sei que o filho falo é que eu tenho uma palavra mas não sei que o filho é o filho Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? O que você quer dizer, é que não está o sucesso de vida. O sucesso que o sucesso é tão fácil com a humanidade. Quando o seu destino é o suficiente, tudo é o seu presente, onde você quer dizer a sua vida. Tudo bem, tudo bem! E você quer dizer, Muitos trabalhosam no mundo do mundo. Então, o que eu faço, eu faço assim? Porque eu faço, mas eu faço assim. Eu faço isso mesmo. Eu faço isso, eu faço isso. 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 Que eu gostaria de fazer isso. Você não vai perceber que você não vai dizer se você quiser. Com certeza não vai entender se você quiser mais. Você vai dizer que você quer dizer que você faz isso. Você quer dizer que o seu trabalho... Ela não vai ter o que está vendo-se. Nesse sentido de se dizer se você quiser. O que é o que é o que é o que é? A gente cria-cona-pintão, a gente vai nostar e não bater, mas quando a gente chega, fai muito desigual, o que ela falha, o que ela escreveu. Então o que ela me amarria foi, ela que estava ouvindo as coisas, o que ela escreveu, então é para mim como uma vida, E aí E aí A questão E aí 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é? A gente não tem pra dizer que é... ...O Talaagi, porque... ...Halo, O Lekam. Hello, O Lekam. Mas... ...tai de mim a pima feitaula... ...O Talaagi, que é... ...o milite, que é... ...O Talaagi, que é isso... ...O Fanoi, que é... ...tanga ta aiki, ...e o Kalalaua, que é isso... ...as que é... ...é... ...á... ...é... ...de tanga ta aiki... ...e o Kalalaua, que é... E aí, o que é o que é o que é? O que é isso? e taisa e nga whonongau. Taisa, kô siu atu pemei múma, whakaofa o whahu i tukohara, mai ki o tao ataha. Tako. I am so proud of you. I am so, so proud of you. Naki whepaki mungahi, whaingata a te tao moa wei tukohaku. And I have been watching you from the front. You know, just watching you and you handle it. You handled every obstacle in your way perfectly. I failed. I admit that. There were some things that I failed. And I just saw you handle it. You handled it like, just like the beautiful girl you are. And I just want to encourage you. Continue. And I am so proud of you. Hoko hoko atu pe. Oe ngata pi ho talangofua, moa ngale lii. He ahoni. Hoko hoko atu a ipe. Hoko atu pe ho amke lo tō. Hoko hoko mai pi o talangofua, o akuo māni. But I am very proud of you. Very proud of you. You have become such a great, beautiful young woman. And I am honoured. I am honoured. And meo koe fuakikia, te ngonu o mātoa pe koe kosea in kato mea. Even when you get married, we will forever be connected. And thank you hei. Whina lani lani hea aoi. We kia māmea lere. Oe tata mā, pe hei, o muha o e whai atu hao ki kapa haka hee aho mune. O whaati. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bacacó, Bacacóela Milárdia de Guarela Bacacó, Bacacóela A igreja de Nigueira Seu canto no Canadá Ólubo de Guilherme E a fuga de Atena Seu canto no Canadá Dí, hérifade Dí, á manta lá,ble Í, lála,AD-Á lámó Wartá, má, má, má Deta, má Tunggu, tunggu, atá ú, atá ú Lála,olná Ú, áltá,Xá Ú, ámí, ú, ámí, ámí Ú, ámí, ámí, ú, ámí Ú, ámí, ámí, ámí Ú, ámí, ámí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu não me enxei, eu não me enxei. Eu não me enxei. Amor de Turei, Amor de Pantamara Cuou cantando a Tumpequiva 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 A papis é feliz, a coentura na casa da vida Que é a coisa que está mostrando Que a comunidade é que é aistics da vida O futuro derra a buscar A rua, 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 rua A casa da vida é a gente que está mostrando É uma legislação que é a gente que está mostrando Amém. 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 O que é o que é o que é? E aí, vamos lá, faze de novo matíra é bombaada. De novo quando eu falo muito bem, meu filho ainda não tem a fãeteria, pois ele não lleva muito os maiores, mas o espetimento. Então, ele não levou mais e fez, mas não levou mais estar de novo. Mas agora, ele não levou muito para o meu filho. Nós não levou muito assim, mas o de novo. O que é o que é o que é o que é? maluco é que não pensar nudo que eu acarto. Maluco é que a família está rindo. Maluco é que os estarem juntos. Faço que podemos entender que você não sabe isso que o Estado Rose vai ouvir? Repassi a ser nós e um byus assim. A pessoa fala que não pode ficar se ketendo-se, mas ela sempreatória vai ser tento-se, então vai aprender a ser da manière docente que ele não parece assim O que é o que é o que é? O que é esse? O que é isso? Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quem está a gente em perte? Feu como é para lá? É o afelido meu. Como que é? É... Dequisequia com ele. Pois me a ofa e a... É tangata... Colistoma com ele... Talanofua com o gato. Te amo ao... Talanofua com o gato com a mamãe. O afa. O afa é um wui armor da abstra! tanto na... Me enfim! A CIDADE NO BRASIL 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 É um bom trabalho! Agora, eu estou quase amada, eu vou ficar com vocês. Os McGurray do bordo, eu não quero ressaltar todos os nossos homens. Mas então eu vou ficar com os meus livros, e ir para os meus pais. E tem um fantasma e quem está a noite e quem está lá logo como eu tenho um caminho Disse o que há algumas coisas Eu me falo que agora há algumas coisas não são feitas, não são feitas Se você tem uma coisa para olhar se tem uma coisa que não tem que ira Se breaka a nossa vida se você vier até não tem que ira e many congratulations Oi! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá, vamos lá! Falei, falei 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 Falei Falei, falei Falei Falei, 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 falei Não há problema, porque não tem problema, mas não é o que está acontecendo. Agora, colher o povo, dizia assim, porque o povo quer dizer, ele não tem que ser fechado, mas não tem que ser fechado, não tem que ser fechado e não tem que ser fechado. Não tem que ser fechado, mas não há o que faz. Então, o povo quer dizer, mas que o povo quer dizer, é que nós estamos se tornando Rural do Brasil porque estamos assim nos conhecemos e então nos conhecemos já estávamos até a próxima Amém. 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 Depois de então o chamado a gente, se apla o meu tempo de Phosphonata, pois é o meu meio acento, onde eu estou falando, e um pouco ainda ele vai pegar a mesma coisa. Mas quando eu entendi a rua, eu entendi a rua, eu entendi a rua, eu entendi a rua, eu ainda não entendi a rua, eu entendi a rua, O Benvenen é que eles não têm a minha resposta. Porque não, eu não tenho nada mais. E eu não tenho nada que você decidir. Porque nós não teniamos a minha resposta. Eu não tenho nada. Para virar é que eu não tenho um filho, o casalita. O casalita é que eu at Homem do Amadeiado da Tauva Colônia. Coe ofereci nele o deque da Talacai, naipau-poa, que a Tauva Alfa Colônia o mar no colôa guai-pi tatarumotonga. Coe tamai a Tauva Alfa Colônia a Sá, a Sá, a Sá, a Lofia, o Fifi Nene, a Sá, a Sá, a Lofia, a Meriámen, como Meriámen, com a Latina, como Mari, que é no Femi. Talamó a Sá, Veteau, Tô, Tô, Lú, guai, 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 A meia é a raça, o mutafé, que é monga a fé a toni. Há lá tudo o único que faz a mutafá, que é a honra. É a honra. Tá aí, é a honra. Ele é mais... Ele é fina em uma dúa-feira. Que é tão sábado com ele. Tá lá, ele é a honra. É a honra. Ele é a honra. É a honra. Simões, a honra. É a honra. Ele é, sabe. Ele é nomina. É a honra. Cristina é. Mas simas. Mas vamos! Por uma, vamos lá. Agora vamos lá. Antártida. Isto é o tesou negro. É a honra, é a honra, é o meu Deus. o que o mar... E a dizer ai... Porque uma boa alunão tava lá caína... Que o mar... Foi o mar... Foi o diabó... O casal está na vida... E pelo amor... Que eu disse ai... Que ele tava ai... Foi... Foi o mole more... Foi o cara que eu disse que... É o tomor... O tomo... É que quer que o... Agui o é que a gente ainda alerê... É... É... É o..." É o Namor... É... 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 Vai, homie, em defesa. Amém. 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 Malu, 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 Malu. Malu, 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 Malu. Malu, Malu, Malu. Malu, 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 Malu. Malu, Malu, Malu. 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 Malu. Malu, Malu. Malu, Malu. Malu. O que é isso? Mais uma coisa que eu estou fazendo Como você está em cima Vou, vou Eu não sei se eu 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Ele é boa e coisa boa, tua introdução Tá, a gente via e o que a gente Eu digo meu que ele é legal Você vai me ligar, eu te eu te amo Eu a gente vai te amar, eu te amo Eu vou te amar a gente que estou a heart Amém. Amém, amém. Salom. Que talonha com ele. Nenhum que a gente faz talonha com ele. Que ele vai dizer que ele. Que mais a gente faz talonha com as taxas. Mas não dá não dá isso aí. Ai o que ele faz talonha com as pessoas. Penteu ou a. o que o senhor é meu nome é não é o que eu não não é o que eu não é o que eu 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 me disjuvai-lhe as pessoas que vocês estão aqui no começo com a boa noite. Eu fico muito saudável e não me deixei muito mais para mim. É isso aí, mas eu me lembro de ser um homem. Eu me lembro de ser um homem. Eu vejo que há uma mãe a família. Eu tenho feito uma mãe que parece que não é a mãe. E eu procurei um Deus e talvez eu te deixe um homem que eu tenha. e a mãe do Apatãã, me ama a mãe do que o que é, a mãe do Pão. Então, ela está em um monte de fai-te que o que é. Daí, o que ele vai dar o que ele? Aí, que ele vai dar o que ele vai dar o que ele vai dar o que ele vai dar. E então eu fiz isso aí, daí ele vai dar o que ele vai dar, mas eu não sei o que ele vai. Eu não vou me lembrar, mas eu sou muito bom. Eu não vou me lembrar, mas eu não vou me lembrar. Eu não vou te lembrar. Eu não vou te lembrar. Mano, Mano! Música 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 Amém. 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 Meu nome é o professor Malvado, é o italiano que vai fazer. É o meu amigo que vai sair do outro lado. É o meu amigo que vai sair do outro lado. É o meu amigo. É o meu amigo. Amém. da igualdade Devolver e vocês olham na sua vida, o que elas estão usando, e você também está tivendo como ele não cliente, mais mais e você também tem que ele entrar na sua vida, que você está em casa e ela não se ainda não pensei O que é o que é o que é? E aí 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 E aí